E a implantação de uma ciclovia na zona norte de Porto Alegre, mais precisamente no bairro Sarandi, vem causando polêmica. E nesta semana, a comunidade da região se reuniu com os técnicos da IPTC para discutir o projeto. A relação do hélio com a bicicleta traduz um sentimento que tem crescido nos grandes centros. Isso aqui pra mim é a minha vida, eu não tenho carro, não quero dirigir, não tenho interesse em ter automóvel, isso aqui pra mim é meu mundo. Mas para o uso seguro desse meio de transporte, o país tem investido numa política nacional de mobilidade urbana, em que as queridinhas são as ciclofaixas. Em Porto Alegre, dos cerca de 500 quilômetros de vias que vão receber essas estruturas, 41 já foram contemplados. Quem já morou fora lamenta o atraso das capitais brasileiras. Já estive em outras cidades, no caso na Europa, que vivem com a bicicleta como parte do cotidiano, como parte da rotina, e todos eles têm ciclovia na cidade inteira, e é uma coisa que faz parte, faz parte do planejamento de mobilidade urbana. Segundo esta engenheira, a prioridade na implantação é para vias com o maior número de acidentes com ciclistas. As avenidas Ecoville, Rafael Zipim e Silvestre Félix Rodrigues, na Zona Norte, são as próximas a receber as ciclofaixas. Uma reunião com moradores foi realizada para apresentar o projeto, muito criticado pelo presidente da associação do bairro Jardim Vitória da Conquista. Isso vai causar o quê? Um inchaço no trânsito, porque tu diminui o fluxo da avenida e gera um aumento de carro. Compensação, sabemos que os motoristas hoje no Brasil ainda não têm aquela cultura da respeitabilidade. Então o fluxo de acidente poderá ser muito maior em quem anda de bicicleta como quem vai andar a pé nessa ciclovia. Já para a presidente da associação do residencial Ecoville, a implantação da ciclofaixa é uma questão de segurança. A intenção hoje dessa ciclofaixa para nós é que ela venha para reduzir a velocidade na avenida e que as pessoas possam circular com mais segurança pelo bairro. Ela vai ser aproveitada para as pessoas fazerem as suas caminhadas e ela também vai ser aproveitada como ciclofaixa, ciclovia para os ciclistas. Hoje a capital gaúcha apresenta o menor número de óbitos por ciclistas. Enquanto outras metrópoles chegam a 30 mortes por ano, Porto Alegre fechou 2015 com apenas 3. Neste ano, uma morte já foi registrada. Os números são um terço inferior ao observado cinco anos atrás. Esta introdução do modal cicloviário está tendo esta evolução cultural, este respeito maior pelo ciclista e também pelo pedestre. A tendência é de socorrer no mundo inteiro, de as cidades se tornarem mais seguras à medida que existem políticas incentivando os deslocamentos dos ciclistas. A apresentação feita, o próximo passo será discutir alterações com a EPTC. A implantação da ciclovia deve acontecer ainda no segundo semestre do ano. Até dezembro, a expectativa é de concluir mais nove quilômetros de ciclovias.